Boa noite, rapaziada da Cabaré Rádio, queridos ouvintes, Marcelo Pires falando para o programa Percepção Sem Objeto, seu programa semanal de psicodelias e outras coisas mais, nesse programa não tocarei nada nacional, brasilian, bananal, porque a gente já vive numa psicodelia já há mais de dois anos, né, então acho que tomam no caminho errado, então eu quero seguir o caminho certo, como dizia Misto Quente, uma banda dos anos 80, nossa cara, como eu tô velho, então a gente começa com Los Hermanos de, não é Los Hermanos, pelo menos dos dois irmãos de Argentina, com Morbo e Mambo, das Papier, a segunda é Vluba, com Mandrágora, e terminamos com Boscas, é o alimento a se bien, é isso aí, desculpem meu portunhol, meu inglês falho, mas sigamos em frente, valeu ali. Tchau, tchau.